E o pior é que dá certo. E o pior é que dá certo. E elas caem. Então, propaganda de carro tem que ter mulher ou cavalo. Cavalo é porque é o bicho que a mulher mais gosta. Então... Dizem que o homem, ele compra uma... Não compra um carro, ele compra uma prótese... Pra sua própria impotência. Então, diz que quanto mais potente é o carro do indivíduo... Menos potente ele seria, vamos dizer... Da hora H. Não, olha, mano, eu só não entendo com essas chicas que dizem que um cara de carro é uma extensão de sua cabeça. Não, não é. Não, olha, eu só não entendo com essa chica. Não, olha, eu só não entendo com essa chica. Não, olha, eu só não entendo com essa chica. Não, olha, eu só não entendo com essa chica. Mas não entendo com essa chica. Eu não entendo com essa chica. Não, olha, eu só entendo com essa chica. Obrigado.